Reuniões do Evangelho no Lar São pequenas situações que Jesus se viu junto aos seus apóstolos. Porque é interessante, às vezes eu fecho os olhos de manhã para fazer a minha prece e eu uso, porque eu conheço quase todas as histórias aqui. Só não consegui gravar. Já não dá mais para decorar. Então, eu me vejo nessas reuniões, nessas tertúlias que Jesus fazia logo quando o sol se escondia no horizonte. E ali ele conversava com seus apóstolos e os familiares sobre o ocorrido do dia, aquilo que aconteceu no dia. E essa história aqui fala do talismã, o talismã divino. Os familiares interessados no assunto da tarde conversavam com Jesus que acabaram de chegar do seu trabalho curando cegos, curando aleijados, falando sobre a vida espiritual. E ali dissertava junto a eles o assunto do dia. Foi quando então Isabel, que era a mãe do apóstolo João e de Tiago, indagou para Jesus. Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus posou na senhora, o olhar manso, pacífico, e disse, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso pai. Oferece descobertas dos tesouros do amor que resplandece ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações, abre as portas das revelações da arte, da ciência, estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas e sagradas, reata relações de companheiros em discordância, descerra passagem de luz aos espíritos que demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de mil oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. O que mais? Pergunta Jesus àqueles que ali estavam. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse precioso talismã, sem esse divino talismã acentuando, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada, mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Onde está esse talismã? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou o bem-humorado. Esse bendito talismã Isabel é propriedade comum de todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Quando sabemos usá-lo no infinito bem, por quê? Porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E, diante da perplexidade de todos, rematou. Isabel, o tempo, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Olha, companheiros, irmãos, interessante nós começarmos a pensar no tempo. Estamos prestes a terminar mais um ano. Quantos dias faltam? Cinco dias? É isso? Para completar um ano que nós tivemos nas mãos. Nós sabemos que o ano tem 365 dias, não é isso? Ou não? Claro, não é? Se nós multiplicarmos 365 dias por 24 horas, nós vamos ter nas mãos, fiz até o cálculo aqui agora em pouco, 8.760 horas. Desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 agora, ainda faltam uns dias, nós vamos ter, tivemos, tudo isso aqui, 8.760 horas. Se nós multiplicarmos 8.760 horas por 60 minutos, nós vamos ter 525.600 minutos. E se nós multiplicarmos por 60, mais uma vez, os segundos, nós vamos ter 31.536.000 segundos. Tivemos, tivemos isso daqui para trás, e mais uns dias que conto agora. Aquela argumentação interior nossa, aproveitamos isso? Será que nós aproveitamos na íntegra esses 3 milhões, 31.536.000? Se nós fizemos de bom em termos de construção, em termos de bondade, em termos de amor, de renúncia, de afeto, de carinho, de cumplicidade, de dever, de construção espiritual. Também podemos construir materialmente falando, em termos de dinheiro, em termos de propriedades, de veículos, esse tempo também nos propicia isso. Mas qual é o melhor tempo? Qual é realmente o talismã divino na nossa vida? É o tempo em que nós construímos a nossa renovação. A nossa renovação. Lá no evangelho de João, de João, o apóstolo João, no capítulo 7, versículo 6, diz assim, Jesus fala assim, O meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está pronto. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele saiu da Judéia e fugiu para a Galiléia? Porque queriam matá-lo. Porque ele cramou em altos brados, Amai os vossos inimigos, Perdoai os vossos inimigos, Amai-vos uns aos outros, Fazei aquilo que quereis que vos façam para vós. Isso para os judeus foi pesado. E Jesus então se retirou para a Galiléia, E ali ele ficou uns tempos pregando ali na região de Caipanamum, Teberíadas. Quando então seus irmãos chegaram junto a ele e falaram para ele, Oh, mestre, volte para a Judéia. Vai mostrar a eles o que tu fazes. E Jesus fez muita coisa assim, aparentemente milagrosa, né? E os irmãos queriam que ele fosse lá fazer, Para que os judeus também compreendessem isso. Foi quando então ele disse, O meu tempo ainda não está pronto, Mas o vosso tempo está sempre pronto. Interessante Jesus falar assim do tempo. Realmente, se Jesus fosse para a Judéia, Ele seria morto. E como é que ficaria a missão dele? Não teria completado, né? A mensagem do Evangelho. Ele completou lá no alto da cruz. Mas o tempo dele não é aquele tempo que termina lá na cruz. O meu tempo ainda não é chegado. Muitas pessoas leem o texto evangélico E julgam que o tempo de Jesus se completou Com a morte dele lá na cruz. O tempo de Jesus não é chegado ainda E não vai chegar tão já se nós, companheiros, Todos nós que aqui estamos, Ouvindo falar do seu Evangelho, Tivemos aí todos esses milhões de tempo nas nossas mãos. Temos 52 semanas no ano. Nós chegamos no centro uma vez por semana ou mais até. Então nós chegamos no centro 52 vezes, Ouvimos 52 palestras, Recebemos 52 mensagens, Recebemos 52 passes, Bebemos água fluidificada, 52 vezes e ainda levamos para a nossa casa. Então temos algo nesse tempo importante, Muito grande espiritualmente falando. E materialmente também. Então Jesus, quando fala, O meu tempo não é chegado, É porque ainda nós, Já estamos aqui na terra há algum tempo, Não pensam vocês que vocês vão ter, Tem só meia dúzia de reencarnação, não é? Informações espirituais dizem que, Caralho de nós, já tivemos mais de 10 mil. Estamos aqui ainda aprendendo. Nós 10 mil reencarnações ainda não sabemos amar, Não sabemos renunciar, Não sabemos ajudar, Não sabemos dosar a nossa língua, Porque nós erramos até por pensamentos. Então o tempo de Jesus, Só vai ser chegado, Quando ele conseguir, Através do seu evangelho, Entregar a terra a Deus, Redimida. Pai, Eis aqui, As cordeiros, Que nos deu, Nenhum dos meus filhos, Se perderá. Jesus fala isso. Então companheiros, Depende de nós, Ajudarmos Jesus, A completar o tempo dele, Mais rapidamente. Esperar mais milênios e milênios e milênios e milênios, Para que ele possa entregar a terra redimida, Onde o amor reina. Porque só o evangelho, Porque só o evangelho, Meus irmãos, Possibilita isso, Da renovação da humanidade. Por isso ele diz, Que ele é o caminho, A verdade, E a vida. Porque se seguirmos Jesus, Que é o caminho do amor, Nós encontramos a verdade. E quando nós encontrarmos a verdade, Nós teremos a vida, Prena, De luz, Brilhe a vossa luz, Faça-se a sua luz, De Jesus. A luz nós já temos, Brilhe a vossa luz, Só que a gente já tem a luz, É só fazê-la brilhar. Mas de que forma nós podemos fazer a luz brilhar? Seguindo o caminho de Jesus, E não é só seguir, Viver, Praticar esse evangelho, Nesse trajeto nosso. Então vem aquelas perguntas clássicas, Como é que eu estou comigo mesmo? Eu estou harmonizado? Eu sou feliz? Eu faço os outros felizes? Como é que eu estou quanto a minha família? Quanto aos meus amigos? Quanto aos meus colegas de trabalho? Quanto ao povo que caminha comigo? Então são argumentações interiores, Que nós temos que fazer, Para ver de que forma, Meus irmãos, Estamos trabalhando esse tempo, Esse talismã divino, Para nós. Porque quando nós fazemos a nossa luz, Ela se resplandece, Ela ilumina, Onde eu estiver. Não adianta esconder essa luz, Como Jesus fala no evangelho, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, Mas sim no candeeiro, Para que toda a luz, Ilumine o ambiente. Então não adianta nós escondermos, A nossa luz, Debaixo de um balde, Porque alqueire, No tempo de Jesus, Era um balde, Botar a luz lá debaixo, Não vai iluminar ninguém, Tampouco ele. A necessidade de nós botarmos, A nossa luz em evidência, Através do que? Dos nossos atos, Das nossas ideias, Do nosso amor. Portanto, companheiros, Como é que nós estamos, Quanto é o evangelho em nós? O tempo passa, Passa, Que a gente nem percebe, Que a gente chega lá, No finalzinho da nossa existência, Fala, Nossa, O que eu fiz? Porque muitas vezes, Nós temos que voltar, Não demos conta do recado, Vamos voltar, Para completar, Aquilo que nós começamos, E se nós não começamos, As dificuldades vão ser maiores, E voltaremos aqui, Quantas vezes for necessário, Para que nós possamos fazer, Dessas oportunidades, O nosso crescimento espiritual, Emmanuel diz, Que cinco minutos, De espiritismo, Na nossa vida, Já é algo, Muito sério, Cinco minutos, É o tempo, Que a gente lê, Uma mensagem, Então, Companheiros, Esse tempo, Esse talismã divino, Ele não espera ninguém, Ele, Passa por nós, E se nós não retermos, Esse tempo, Em coisas edificantes, Nós é que passamos, Pelo tempo, Atropelamos, O tempo, Então, Então, É os olhos de ver, E os ouvidos de ouvir, Meus irmãos, Não adianta nada, A gente, Buscar a luz, Mas não fazê-la brilhar, E para fazer brilhar, É que nem um diamante, Enquanto ele estiver lá dentro, Da terra, Lá na lama, Lá no solo, Ele é fosco, Não tem brilho, Ele tem, O brilho, Mas está lá, Envolvido, Materialmente falando, Com o lodo, Com a lama, Com as pedras, Mas, Se nós lapidarmos, Essa pedra, Ela vai refletir o sol, Os raios dourados do sol, Em toda a sua plenitude, Nós, Somos, Verdadeiros, Diamantes, Divinos, Somos, Filhos de Deus, Estamos aqui, Para lapidar, O diamante, Que nós somos, Nós temos o brilho, Nós somos divinos, Jesus, Jesus fala isso, No evangelho, Vós, Sois, Deuses, Portanto, Companheiros, Vamos ter o ouvidos, De ouvir, Os olhos, De ver, Que quer dizer, Preste atenção, Jesus, Nos convida, Em todo, Seu evangelho, Desde lá, Do comecinho, Até, No apocalipse, O convite é um só, Vinde a mim, E eu vos farei poderosos, No sentido espiritual, Companheiros, Vamos observar, O que é que nós estamos fazendo, Com os 31 milhões, 560 mil segundos, Que nós tivemos, E vamos ter novamente, O ano que entra, Porque eles escapam, Entre os dedos, De segundos, Em segundos, Lá se vai, O tempo, E nós, Se olharmos para trás, Vamos ver, Que caminhamos, Muito pouco, Na busca, Da nossa luz, Na busca, Da nossa vida, Plena, Peguei uma mensagem, Que vem muito junto, Da nossa, Preleção da noite, Chama, Boa vontade, Boa vontade, Descobre o trabalho, O trabalho, Opera a renovação, Renovação, Encontra o bem, O bem, Revela o espírito de serviço, O espírito de serviço, Alcança a compreensão, A compreensão, Ganha, Humildade, A humildade, Conquista, O amor, E a verdade, Então, Para um pouquinho aqui, Jesus certa feita, Falou assim, Eu não vim, Para ser servido, Mas, Para, Servir, Jesus, Eu não vim, Para ser servido, Mas, Para, Servir, E sai, De trás da mesa, Uma ânfora, E uma toalha, E lava, Os pés, Dos apóstolos, Mostrando, A necessidade, De ser humilde, Ele já tinha demonstrado isso, Lá no nosso Natal, Né, Que nós ontem lembramos dele, Nascendo, Uma estrebaria, Tendo por berço, Uma manjedoura, Um coxo, Onde se colocava, O capim, Para os animais, Já nasceu, Dando o exemplo, Da humildade, Então, A humildade, Companheiros, É o ponto-chave, Da nossa harmonia, Da nossa harmonia, Dentro do nosso lar, Da felicidade, Porque, A humildade, Conquista, O amor, O amor, Gera renúncia, A renúncia, A renúncia, Atinge, A luz, A luz, Realiza o aprimoramento próprio, O aprimoramento próprio, Santifica o homem, O homem, Santificado, Converte, O mundo, Para Deus, Caminhando, Prudentemente, Pela simples, Boa vontade, A criatura, Alcançará, O divino reino, Da luz, Então, A nossa luz, Vai brilhar, Então, Esse exercício, É fácil? Não é fácil, Não é fácil, Por que não é fácil? Porque exige, Um certo, Desprendimento, Uma certa, Valorização, Das coisas, Que a gente não consegue Poupar, Não é? Pegar com as mãos, Mas, Através do exercício, Da prática, Do bem, Do amor em nós, Nós conseguiremos Capitar isso tudo, Se não com as mãos, Mas com o pensamento, Com a intuição, Com o olhar, Com o ouvido, Com o sorriso, E esses são os ingredientes, Da nossa paz, Quem sorri, Colhe sorriso, Quem faz cara feia, Colhe cara feia, Não é isso? Certa vez, Jesus levou um tapa no rosto, De um soldado, Ele vira para o soldado, Para o soldado, E fala, Por que me bates? Realmente o soldado não sabia, Por que ele estava batendo nele, Sabia que ele estava lá, Para apanhar, Mas não sabia por que ele, Por que me bates? Isso aí desmontou o soldado, E diz a tradição, Que esse soldado foi, Posteriormente, Um dos maiores líderes, Do cristianismo, Junto ao povo, Simplesmente por uma palavra, Que tocou o coração dele, Por que me bates? Então, meus irmãos, A boa vontade, Ela faz tudo isso em nós, Eu lembro uma vez, Quando eu fui convidado, Para dar aula de moral cristã, Para as crianças aqui no centro, Me falaram assim, Eu falei para mim, Mas eu não conheço nada, Eu não sei, Não, É só ter boa vontade, Que o resto vem por acréscimo, E esse ano aqui, Vai fazer 50 anos, Que eu dou aula de moral cristã, Para a minha turminha, Então, É a boa vontade, Meus irmãos, É se dispor, Vocês querem o lar feliz? Querem? Todo mundo quer, Mas tem que se dispor, A conquistar isso, Tem que se renovar, Tem que deixar entrar por aqui, Sair por ali, Fingir que não viu, Que não ouviu, Elogiar, Elogiar, Eu lembro uma vez, Que eu estou atendendo uma senhora aqui, Chorosa, Que tinha duas filhas, Uma de 14 anos, E uma de 16, Verdad, É a guerra dentro de casa, Se degradiavam, E ela veio buscar socorro, Falei, Traga suas filhas, Na próxima, E ela trouxe, As duas meninas, Uma sentou de frente para mim, E as outras duas, Do ladinho, A mãe, A outra filha, Do ladinho assim, E ali já começaram, Durante o papo, Tudo, Fui puxando as coisas, Puxando, E eu perguntei para ela, Por que elas brigavam? Aí uma falou assim, Olha só o cabimento, Cheguei em casa da escola, A minha irmã tinha colocado o sapato, Em cima da minha cama, Aí a outra falou assim, Mas eu pus, Porque eu estava limpando o quarto, Eu estava passando o pano, Eu pus o sapato em cima da tua cama, E aí? Então eu falei, Foi a maior guerra, O sapato, O motivo, Um sapato em cima da cama, E como que é as guerras nossas, Dentro de casa? É por sapato? É por a roupa mal passada? Ou por a comida não estar no ponto? Ou porque chegou atrasado? Porque não cumpriu com isso, Ou com aquilo? Então, meus irmãos, A renovação parte da boa vontade, Da boa vontade, De entender o companheiro ou a companheira, De entender o companheiro e a companheira, Façais aos outros o que quereis que vos façam, Jesus tem inúmeras, Centenas de regras, O evangelho inteiro é regra, Se alguém te bater na face, Dê a outra, Se alguém pedir que ande com ele setenta passos, Anda setenta vezes sete passos, Perdoe, Não sete vezes, Mas setenta vezes, Olha as regras, São regras, De comportamento, De vivência, E se nós não começamos a interpretar isso, Meus irmãos, Como uma regra de vida, Vou fazer uma pergunta para vocês, Para esse time aqui, Vocês acham, Que se, Nós praticarmos, Todo o evangelho de Jesus, Assim, Na íntegra, A terra muda? A vida dos homens muda? Mas mudam mesmo para valer? Mudam? Estima que muda? E vocês? Então ele fala a verdade, Se o que ele ensina, Pode mudar o mundo de uma hora para outra, Então ele é a verdade, Eu sou o caminho, A verdade, A verdade é essa meus irmãos, A verdade é Deus, Em toda a plenitude, E Deus é amor, Deus é amor, Então se nós praticarmos, A mensagem de Jesus, Em nós primeiro, Porque só dá quem tem, Se eu não tiver nenhum sorriso, Se eu não tiver um sorriso na face, Eu não dou ele para ninguém, Eu não tenho, Então só dá quem tem, Então o amor, Nós só vamos dar, Se nós trabalharmos ele em nós, Vamos possuir o amor, E nós vamos ver, Que o talismã divino, O tempo, O aproveitamento do tempo, Na nossa vida, Vai oferecer para nós, A felicidade almejada, Enquanto nós estivermos, Enquanto nós estivermos patinando, Patinando na nossa trilha, Olhando só para frente, Sem olhar dos lados, E de vez em quando, Uma olhadinha para trás, Para ver o que eu já caminhei, Mas dar uma olhadinha rapidinho, E voltando para não tropeçar no tijolo, E bater a cara no chão, Porque tem tijolos no nosso caminho, Tijolos difíceis, Pedras difíceis, Então nós temos que caminhar, Meus irmãos, Na busca, Dessa nossa luz, Vamos aproveitar o tempo, Esse talismã divino, Vamos esperar só mais esses cinco dias, Para que o ano, Esse ano passa, Mas vamos começar com o pé direito, O dia primeiro de janeiro, Buscando a nossa renovação, Senão não tem sentido, Nenhum de vocês que aqui estão, E o que estão lá fora também, Não tem sentido vocês estarem aqui, Se eu vou lá, Para aprender, O caminho da felicidade, Mas eu não estou nem aí para isso, Então não adianta nada, É que nenhum aluno que vai na escola, Senta lá e fica no celular lá, Deixando os professores malucos, Ele vai sair da escola, Com o dedinho no celular, Sem saber o que é, Que ele foi fazer na escola, Não é isso? Então é a mesma coisa, Nós, Vamos no centro, Recebemos passe, Se formos católicos, Vamos ouvir uma missa, Já está muito bom, É uma missa por semana, Já fiz a minha obrigação, Se é no templo evangélico, Já ouvi o sermão do pastor, Já cantei meu hino, Já está muito bom, Mas continua ranzinza, Invejoso, Preguiçoso, Mentiroso, E outras coisas tantas, Sem renovação nenhuma, Então já que estamos, Procurando Jesus, Meus irmãos, Vamos segui-lo, Muita paz a todos,